Bom, gente, então, vamos pra costura? Olha, a gente vai começar colocando o detalhe. Bom, gente, um leve detalhezinho dessa tira bordada é opcional, tá, gente? Eu gosto muito de utilizar ela, olha, você vai colocar quatro dedinhos acima, tá? E eu vou vir colocando essa cianinha super fofa, que eu também amo trabalhar com ela, olha. A gente passa a costura, bem em cima, já fica lacradinho. A gente lacra todas as duas de uma vez, ok? Passando a costura. Olha, gente, então, a gente vai passar essa costurinha bem bonita. Olha, aqui. Olha. Tirar o bilhete. E aqui a gente volta passando o outro, ok? Bom, gente, tô passando a outra costura, vou segurar melhor. Olha como fica fofo, ok? Bom, gente, aqui ainda a gente vai passar mais outra cianinha, um dedinho acima, tá? Isso é critério de vocês, tá, gente? É um detalhe que a gente coloca pra não ficar tão, é, de bolinha, parecendo o estilo anos 60. Mas fica bonito também se vocês não passarem, olha. Olha, gente, se você quiser passar duas vezes, pode. Olha como fica bonito, ok? Bom, gente, agora a gente vai colocar direito com direito, olha. E aqui a gente vai fechar o nosso decote somente. Porque a gente tem manguinha, né, gente? Então, não precisa de fechar o lado da manga. Então, aqui a gente vai fechar aqui. Vamos lá? Olha como eu vou fazer. Olha, gente. Aqui você vai direitinho, seguindo certinho. Aqui, agora a gente vai dar nossos piques, olha. Muito importante, tá? Corta o excesso e dá os piques, tá? Dei os piques aqui, agora você leva ao pé, cada uma passadinha, tá, gente? Isso aqui é rosa, gente. Vai sair nas fotos vermelho, mas é rosa, tá? Olha. Como já vai ficar bonito o nosso vestido. Bom, gente, agora a gente vai pra parte de trás, olha. Direito com direito. Bom, gente, então, aqui a gente vai passar a nossa costura aqui. Só aqui na cabinha que não. E aqui embaixo que não precisa, tá, gente? Vamos lá? Olha, como eu vou fazer. Acompanhe o vídeo que vocês vão entender melhor. Olha, gente. Virei. Esse aqui vai com botões. Olha. Ó, gente. E... Ó, gente. Então, passei aqui e aqui. Ficou essas partes sem passar. Vamos lá na outra, mesmo peitinho. Ó. A gente vai passar aqui, fechando, até chegar aqui. E vamos. Ó. 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 Aqui, agora, a gente vai aparar aqui certinho e dar os piques, gente. É muito importante dar os piques. Por quê? Porque vai ficar mais fácil pra você ir ao ferro, olha. Olha. Vou dar os piques todinho e desvirar e levar o ferro. Olha, a gente tem os piques aqui, a gente desvira, olha. E já leva o ferro pra ficar bem bonitinho. Olha como vai ficar, ok? Olha, gente. Então, vamos levar o ferro e deixa eu mostrar pra vocês. Bom, gente. Bom, gente. Pra vocês entenderem melhor, eu peguei a parte da frente, olha. A parte de trás, a gente vai unir ela só pra gente ver o tamanho que a gente vai tirar da nossa costura do lastec. Olha. Coloquei uma acima da outra. Olha como fica. E aqui, vocês vão pegar a pala do lastec e vai medir, olha, o tanto que vocês tirarem de costura. Olha. Tem que ficar certinho aqui, gente, ó. Se eu medir esse tanto aqui, que às vezes eu deixei passando, vai ser o meu detalhe no meu lastec. Então, eu vou tirar isso aqui de margem de costura. Olha. Então, eu medir aqui. Não tem erro. Vamos lá, passei nossa barrinha. Hoje, então, a gente vai dar nossa barrinha, olha, o nosso lastec. Deixar a minha com essa paradinha de três centímetros, dois centímetros pra cima, tá? Pra baixo. Pra fazer o detalhe ali. Olha. Ah, gente. Lembrando, se você não tem overlock, que eu passei overlock, vocês dão uma dobradinha assim, tá? Quase me esquecendo, explica pra vocês. Olha, gente, terminei. Olha como fica, ok? E a gente vai medir novamente. E aqui, a gente vai preparar nosso lastec. Bom, gente, eu gosto de enrolar o lastec à mão mesmo, olha. Pra quem não sabe quem é o lastec é esse fio que estica, tá, gente? Que a gente coloca na canelinha, ok? Vou enrolar aqui e já mostro pra vocês. Bom, gente, enrolei aqui. A gente passa ele aqui. E agora, a gente vai fazer o teste, ok? Olha, gente, então, você olha direitinho, vê se tá do jeito que você quer, menos ou mais, tá? Isso é muito importante, ó. Vou passar a primeira carreira. Ó, eu cortei. E aí, vem esticando. Com a largura de um pézinho de máquina, tá, gente? Tá bonitinho, delicadinho? E aqui a gente vai nesse retrocesso de vai e velho. Ó. Olha, gente. Olha aí, vem. Olha o sistema da última carreira. Olha como fica. Tem que esticar bastante, tá? A gente tem que fazer bem certinho mesmo. Ó, a gente vai pegar ele assim. Perdão, gente, a parte de baixo. Olha. E a gente vai pegar ele assim, ó. Agora. Só que tem um porém. Aqui agora a gente vai passar um zig-zag com o nosso overlock aqui, tá? A gente dá acabamento aqui nessa parte. Pra vocês entenderem melhor aqui embaixo, ok? Bom, gente, fui lá, passei meu overlock, tá? Se você não tem overlock, você passa o seu zig-zag, que é a mesma coisa, tá, gente? Olha, deixa eu cortar essas pontinhas pra mostrar pra vocês. Vou pegar minha parte do lasteque, olha. E aqui a gente vai colocar, gente, olha. Acertei aqui, coloquei o alfinete prendendo. E a gente vai colocar bem em cima aqui, ó. E passar a costura, ok? Aqui. Olha, peguei meu lasteque e coloque em cima. Certinho, pra não atrapalhar na hora de vestir. Olha. Essa partinha certinha. Olha como fica. Ó, gente. Então, a gente vai pegar aqui e colocar aqui em cima e passar uma costurinha, tá? Porque você que entendeu, você, 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 você pode. Sem esticar, ó, gente. Aqui, do mesmo jeito, ó. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. E aqui, e encaixei certinho. Vocês só dão uma olhada e vão ver se tá certinho mesmo. E passa com o suquinho. E aqui, eu já mostro pra vocês. Bom, gente, olha como ficou. Essa costura aqui, tá? Bom, gente, fui lá, passei. Olha como fica fofo. Aqui, agora, a gente vai unir direito com direito, tá? E a gente vai fechar o nosso ombrinho, ó. Olha, gente. Costurinha com costurinha. Olha como eu faço. Se você quiser, ele embutidinho. E aqui, a gente passa a costura. Vamos lá? Olha. Direito com direito. Costurinha com costurinha. E vamos que vamos. Olha. Como eu faço. Olha. Vai ficar assim, já. Não entendeu? Olha como eu faço. Abri o ombrinho. Abri do outro lado. Olha. Abri do outro lado. E unir estampa com estampa. E essa costurinha aqui com costurinha. Ok? E aqui a gente passa a nossa costura. Ô, gente. Não deixem de assistir aula até o final, não. Vocês me ajudam tanto. Assistindo aula até o final. Assistindo os anúncios. Porque é assim que eu compro meus tecidos. Para ajudar vocês. Então, espero a compreensão de todos. E que Deus abençoe a vida de todos vocês. Sempre. Olha, gente. Não tem medo. Olha. Vai ficar assim. E agora, a gente levar o ferro. Para dar uma acertada nessa costura. Fica bem bonito. Bom, gente. Fui lá. Passei. E a gente vai deixar ele reservado. Bom, gente. Agora, a gente vai para a nossa manguinha. Que eu peguei, fui lá, cortei, medir aqui. Olha. E fiz meu viés. Ok? Do próprio tecido. Olha. Você pode cortar dois centímetros e meio. Três. E dobrei. Passei bem passadinho. E aqui a gente vai pegar direito com direito o nosso viés. E dar um acabamento bem bonito aqui nessa abertura. Vamos lá? Então, peguei meu viés. Coloquei direito com direito. E vamos ao acabamento. Vamos lá? Olha. Direito com direito, né? E aqui a gente vai roteando. Do mesmo jeitinho que você tem que fazer seu viés. Ó. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Olha. Para quem não entendeu. Depois, a gente vai dar os piques e já rebate de uma vez, gente. Olha. Direito com direito. E vamos contornar ele todinho assim. Ok? Então, depois a gente já rebate os dois de uma vez. Que tá bem fácil. Olha, gente. Olha, gente. Comenta pra mim de onde vocês são. Tem muito tempo que ninguém fala nada. Onde vocês são. Conta pra mim aí. Que eu sou de Minas Gerais. Todo mundo sabe, né, gente? Eu sou mineira. Olha, gente. Virei. Olha. E aqui, gente. Olha. Vai ficar assim. Por que que eu deixei pra todas as duas? Porque aqui agora a gente vai ter de parar pra gente dar uns piques. Eu gosto de dar uns piques com esse. Esse negocinho aqui, ó. Olha. Pra não estragar o nosso detalhe. Olha, gente. Deu os piques aqui. Assim, o que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar e passar a costurinha já dando acabamento do nosso detalhe. Assim. Ok? Vamos lá. Dobrei. Olha. A gente tá dobradinha. A gente levou fé. Facilita bastante. E aqui a gente vem passando a nossa costurinha. Deixa eu ver pra vocês verem direitinho. Assim, assim. Olha. 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 A gente dobrei. E a gente vem virando. Olha. Do outro lado, a gente... Olha como fica. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Olha. Dobrei. E passei a costurinha. Olha, gente. Vai ficar assim. Ok? Bom, gente. Fui lá. Dei uma passadinha. Olha como fica. Tá? E dobrei as pontinhas do meu detalhe, da minha alcinha. Olha. Aqui, gente. Deixei essa sem. Pra vocês verem que um canto. A gente vai... Uma parte dela. A gente vai tirar o canto. Assim. Tá? Aí, tirei o canto. Fui lá. Dobrei as viradinhas. E passei. Pra ficar mais fácil pra gente ver a largura. Ok? Bom, gente. Aqui. Agora, a gente vai transir essa parte. Vou voltar na máquina no último ponto. Olha como eu vou fazer. Vou transir aqui e aqui. As duas partes. Olha. Olha, gente. A gente vai transir aqui também. Olha. Aqui, esse lado e esse lado. A gente vai puxar o ladinho mais fácil. Como a gente sempre faz, olha. Puxei. E aqui, a gente vai transir bem bonitinho. Ó. A gente é só puxar. Eu tinha perdido a pontinha, olha. Puxei. Olha como fica fofo. E aqui, você vai... Puxar do jeitinho que vocês acham melhor. Olha. Deixa um pouquinho transidinho. Não franze muito, porque também vai o bracinho da criança. E a gente ajusta aqui na... Na nossa... Na hora que a gente for amarrar. Ok? Olha, gente. Aqui agora, franzir do jeitinho que vocês acham melhor. Lembrando que aqui é a largura do bracinho, tá, gente? Então, vocês não franzem muito, não. Aqui, vocês veem. Mete. Aqui o tamanho. Olha. Metir. E aqui, a gente marca. Meu gizinho tá aqui. Eu gosto de marcar com gizinho. Vou colocar o alfinete, só pra gente ver até onde a gente vai costurar. Olha. Marquei com o alfinete mesmo. E aqui, a gente vem... Fechando a nossa palinha, pra ficar bem fácil pra gente colocar ela. Aqui, a gente fecha, tá? Olha. Marquei aqui, até onde vem o nosso alfinete. E aqui, a gente vem costurando. Acompanha o vídeo pra vocês entenderem melhor. E aqui, a gente vai fazer nas duas partes. Olha. Cheguei aqui. Olha. Medi até quanto o meu... O meu franzitinho. Olha. Medi, gente, ó. O que que eu vou fazer? Então, a gente vai costurar essa quantidade aqui, tá? Olha. Eu já fiquei com o dedo. Você vai marcar com gizinho. Olha. A gente vai fazer isso nas duas partes. Olha, gente. Nas outras partes, o mesmo jeitinho. Olha. A parte que tá com... O que eu cortei ela beiradinho, você deixa pra dentro. Olha. Vou explicar mais uma vez pra vocês. Medi aqui. Olha. Ai, Malu. Medi aqui, deu certinho. E aqui, a gente vai costurar. Vai no acabamento até chegar aqui. Vamos lá, novamente? Lembrando que eu tô só repetindo, tá, gente? Pra que ele entendeu. Ok? Ó. Estão fazendo isso aqui, gente. Pra gente já ir ao ferro e passar tudo de uma vez. Ó. Mesmo jeitinho. Do lado que eu cortei as beiradinho. Ó. Medi aqui, franzido. E a gente vai estirar. Ó. E agora, a gente corta esse excesso. Ó. Se você quiser dar os picos também, pode, tá? Aqui, eu vou desvirar elas todinhas com a pontinha da minha tesoura. Olha como fica. Já vai ficar assim. Ok? Aqui, gente. Olha. Pra você que não quer ir ao ferro, dá pra você já passar também. Olha. Aqui, o que você vai fazer? Você vem, pega seu direito, só faz um. Olha. E o avesso. Tá sua. Ó. O avesso da sua manga, com o direito da sua palinha. Ó. E aqui, a gente vai passar a costura. Só pra vocês entenderem melhor. Olha como fica. Acerta o batatinho. A gente vai ficar assim, ó. Pra depois a gente dar a cabalinha. Acerta o batatinho aqui novamente. Olha. Abre. O avesso. E aqui, a gente passa a costura. Pra ficar mais fácil pra gente rebater. Ok? Não entendeu? A gente vai explicar novamente. A gente não, né, gente? Eu. Vou explicar novamente. Ok? Olha. Acerta. Acerta. Sem a máquina ligada. Pra vocês entenderem melhor. Olha. Gente, não entendeu? Eu vou explicar novamente. Olha. Você vai pegar o direito. Do lado. Um lado da sua. Da sua. Palinha. Pega o avesso. E. Coloca ela aqui, ó. Assim, gente. Coloca o finitinho. Olha. Do mesmo jeitinho. Outro lado, olha. Aqui. Essa parte aqui. Pra gente amarrar. Pra dentro. E aqui. A gente passa o nosso costurinho. Vamos lá? Olha. Passa até desse lado aqui. Muito importante. Olha. Aqui vocês acertam a batida. Aqui vocês acertam. Olha. Aqui. Esse lado, a mesma coisa. A gente passa o nosso zigue-zague. Bom, gente. Olha como eu fiz. Olha. Passe o overlock aqui. Se você quiser, vai dar pra você passar o seu zigue-zague. Olha. Tá até com as pontas aqui. Olha, gente. Passei. Tava passando o caminhão aqui. Olha. Passei o meu zigue-zague. O meu overlock. Dobrei. Mais uma vez. E deu uma passadinha. Assim que você já dá a passadinha. Você já vai ver. Como fica fácil de você entender. Olha. Dei a passadinha aqui. A gente vem com a costura. Ok? Então. Olha. Passei o zigue-zague. O meu overlock. Passei ao ferro. E vem com a costura. Vamos lá? Olha, gente. A dobrinha está dentro em cima da nossa costurinha. E aqui você tem. Se vocês quiserem até aqui embaixo, também pode. Sempre tem que é aqui. Olha. Esse lado é a mesma coisa. Dobrinha. Dobrei. E daí. É um pouquinho mais a frente. Olha. Bem fina. Aqui a gente deu um pouquinho. Sempre acaba desnojando um pouquinho. Olha como fica. Coisa mais fofa. Ok? Do outro lado é a mesma coisa. Olha. Dobrinha. E a gente põe assim na nossa costurinha. Olha. Dobrinha. Vem aqui em cima. Vem e passa por cima. Olha. Finalizado o trabalho, gente. Agora a gente vai franzir aqui. Olha. Vou botar minha marca no último ponto. Aqui, se vocês quiserem começar a franzir daqui pra cá. Eu vou franzir tudo. Que já fica mais fácil pra vocês entenderem. Olha. Transeir essa parte. Bom, gente. Terminei de franzir aqui. A gente vai acertar nossos franzitinhos. Ok? Olha, gente. É só puxar um ladinho mais fácil. E aqui você vê. Como que você vai deixar o seu franzitinho. Olha. Vocês colocam aqui o seu decote. Eu sempre deixo mais pra cima, gente. Olha. Fica bem bonitinho. Assim. Ok? Junto bastante franzidinho pra cima. Por isso que, às vezes, eu até franzo somente aqui em cima. Ó. Bom, gente. Olha como fica fofo. Então, eu vou franzir mais com aqui em cima, tá? Porque eu gosto mais franzitinho em cima. E aqui a gente vai colocar direito com direito. Olha. O início sem tacar vinho aqui, gente. Você coloca o seu franzitinho. E aqui vocês acertam direitinho. Olha. Fica bem bonitinho, né, gente? E aqui vocês encontram também aqui no finalzinho da sua. O seu. O seu manguinho. E aqui a gente vai passar a costura. Olha. Do outro lado a mesma coisa. Olha como eu faço. Olha o finalzinho com o finalzinho. Olha, gente. E aqui a gente vem até chegar ao final aqui, ó. Coloca o seu alfinete. Ok? E aqui a gente passa a costura. Vamos lá? Bom, a gente tira você bem. Certo, gente? Olha o que pega na costura. Barco de baixo. Bom, a gente vai montar o que pega aqui, e vai montar o que pega aqui. Bom, a gente vai montar o que pega aqui. Bom, a gente vai montar o que pega. Bom, a gente vai montar o que pega aqui. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Passar o negócio aqui. Olha, você pegando certinho a sua parte de baixo. Olha. E aqui, gente, vamos que dá. Vamos com toda a alegria. Olha. O segredo, gente, é você... Você tá transidinho, ok? Depois de terminar aqui, a gente passa o nosso overlock com o nosso zigue-zague. Bom, gente, passei o meu zigue-zague no meu overlock, olha. A gente vai dobrar e vamos fechar ele. Aproveitar e vamos dar a nossa fechada bem bonita. Então, a gente vai passar a costura aqui, lacrando a nossa parte das costas com a parte da frente. Vamos lá? Olha, gente, vocês vão perder nadinha. O outro lado, a mesma coisa, olha. Unir palinha com palinha e vamos fechar aqui todinho, ok? Ó, gente, aqui é isso que eu preciso de vocês, né? O segredo, então, o seu nó certo. E aqui, agora, a gente passa o nosso zigue-zague com a nossa overlock. Bom, gente, fui lá, eu enloquei, tá? Nossa pecinha, a gente vai deixar a parte de cima reservada, ok? Que deu um malzinho, fica bem bonitinho e vamos pra parte de baixo. Bom, gente, pra nossa saia, não esqueci de dividir ela em dois, duas partes, vocês dividem, tá? Olha. Dividir. Fica mais fácil pra gente separar a parte de frente e costas. Ó, e aqui a gente vai unir direito com direito. Ok? E vamos fechar ela. Olha o tamanho deu certinho, então, vamos que vamos. Do outro lado, a mesma coisa. E aqui, agora, a gente passa o nosso zigue-zague com o nosso overlock. Bom, gente, eu vou folhar. Passei meu overlock, se você não tem overlock, você passa o seu zigue-zague, tá? E aqui, agora, a gente vai franzir. Eu gosto de franzir antes, gente, porque depois dá barro, ok? Mas fica a critério de vocês. Então, a gente vai franzir. Vou botar minha máquina no último ponto. Ó. Franzir aqui já mostro pra vocês. E agora, a gente vai puxar o ladinho mais fácil e deixar a nossa parte da frente com o franzir bem bonito. Ó. Olha, gente, franzir a parte da frente, bem franzido, da mesma largura do nosso corpinho, a parte de trás. E a gente vai deixar um pouco menos franzido. Olha como eu vou fazer. Olha. E a gente vai deixar o menos franzido possível. E a gente vai esticar a nossa lacerda. Ok? Então, assim já tá bom pra eu mostrar pra vocês. Olha. Então, minha parte da frente, a medida aqui certinha do corpinho. E a parte de trás, a gente vai esticar. Ok? Bom, gente, aqui a gente vai colocar a parte da frente, costurinha com costurinha. Olha. Aqui. Bom, gente. Então, eu coloquei meu alfinete aqui. Olha. Que vocês acertem direitinho, porque essa aqui é a parte da frente, tá, gente? Venho direito com direito, tá? E aqui vocês colocam também no finalzinho da sua parte da frente. Costurinha com costurinha, tá, gente? Olha. Vai ficar assim, ó. Vocês acertam direitinho pra parte. E aqui a gente vai passar a costurinha. Vamos lá? Olha. Olha, gente, aqui eu vou acertando, eu demoro, porque eu acerto pra ficar bem bonitinho, tá? Bom. Olha, gente, você vê aqui, por cima, por cima. Olha como fica. Vai ficar assim a parte da frente. Olha, gente, parte da frente é ok. Aqui até ele pegar a máquina, eu vou mostrar melhor pra você. Você vai passar a sua saia pra dentro aqui. E aqui, gente, como a gente trazia só um pouquinho, olha, se você quiser medir o meio certinho aqui e colocar um alfinete, fica ótimo. Então, medir o meio, mais ou menos. Coloca o alfinete. Porque aqui a gente vai passar a nossa costura esticando o lasteque. Olha. Então, aqui, olha, a gente fazia um pouquinho pra dar uma alinhada melhor e vamos passando a costura esticando o lasteque. Ok? Olha, gente. Olha. Tem que esticar, tá? Esticando só um pouquinho, só um pouquinho. Esticando. Passando a costura. Olha. Como eu faço? Olha. Olha, gente, como fica. Bem esticadinho. E agora, a gente passa a utilizar o nosso overlock. Bom, gente, fui dar o verloque por dentro. Olha aqui. A parte de trás, como estica. Olha. Sem preocupar de vestir a criança. Olha a parte da frente. Ok? E aqui, agora, a gente vai dar a barrinha. Olha, gente. Aqui, você vai medir na sua criança. A minha, eu vou dar ela pequenininha. Lembrando, se você não tem o overlock, você faz duas vezes assim. E passa a sua costura. Vamos lá? Olha, gente. Então, vamos fazer essa barrinha. Ó, deixa eu passar. Dez em lado. Bom, gente, terminei. Vai ficar assim, tá? Nossa barrinha. Vamos levar pra dar uma passadinha. E vamos fazer a casinha aqui. Pra gente pregar nossos botões. Ok? Bom, gente, olha. Fiz minha casinha. Não encontrei o botão da mesma cor do vestido, que é rosa, né, gente? Olha. E vai ficar assim. Ok? Olha como fica atrás. E a frente. Lembrando, pessoal, se você gostou, não deixa de se inscrever no canal. Curte, compartilhe. Me ajuda divulgando as redes sociais. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.